Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Saliu entrevistador de coisas Sem ela, nenhum filme estaria no cinema Aliás, o cinema nem existiria Um, dois, três E agora com vocês A grande estrela do cinema A câmera Abre mais, mais Isso, agora vem fechando em movimento Mais um, mais um Isso, isso, perfeito Oi Charlie, tudo bem? Na próxima vez Você pode colocar mais emoção na chamada do convidado Tá? Ah, tudo bem É, mas me diz uma coisa Você existe há muito tempo? Charlie, vem mais pra direita pra luz te pegar melhor Isso, agora sim, se eu existo há muito tempo Há muitos e muitos anos Pra você ter uma ideia, minhas primeiras Produções eram em preto e branco O quê? O mundo naquela época Não era colorido É claro que o mundo era colorido Mas os filmes ainda não Acredita que os primeiros filmes do cinema nem eram falados? Eram mudos Sem som? As pessoas não falavam? Nos filmes não, tinha música ao vivo Sabe Charlie, muita coisa mudou dos irmãos Lumière até hoje Irmãos quem? Colher? Auguste e Louis Lumière, os pais do cinema Eles inventaram o cinematógrafo que era o meu tataravô Oxe, isso aí faz tempo, hein? Pois é, e minha avó era uma câmera antiga Que precisava de filme Mas hoje eu sou toda moderna e digital Pode fechar o plano nele um pouquinho mais? Pode fechar, meu anjo Isso, fecha, fecha mais Charlie, você pode dar mais verdade pro personagem? Que personagem? Eu sou o Charlie Personagem, ontem que já se viu Mas me diz uma coisa Como é assistir os filmes antes de todo mundo? Boa pergunta, Charlie, é muito legal Mas o problema é não poder comentar com ninguém Porque aí as pessoas vão saber o fim, né? Aliás, outro dia eu vi um filme que tinha... Não conta, não conta, eu não quero saber o fim Mas e quanto tempo demora pra fazer um filme, hein? Umas duas horas? Se bem que se o filme tiver uma hora e meia Deve demorar uma hora e meia pra ficar pronto, né? Não, claro que não, Charlie Às vezes fica o dia inteirinho pra gravar só uma cena de 30 segundos Nossa, então deve demorar anos pra fazer um filme É, Charlie, cinema não tem essa de gravota no ar, que nem TV Cinema é arte Você tá dizendo que trabalhar em TV é moleza? Nada disso Televisão também dá trabalho Ah, e também é arte Eu prefiro cinema Quem não gosta de um bom filme de suspense? Eu gosto, mas... Escuta, você não treme de medo, não? Tremer eu nunca Sou uma câmera profissional E, aliás, eu me divirto muito preparando as cenas que vão assustar o público E eu sei fazer isso muito bem Ah, é? Eu quero ver isso Ô, produção, temos imagens? Corta! Melhor cortar logo isso aí antes que apareça um monstro Tá, isso aqui é pra você Tchalalás, música para o quadro São Tantas Emoções Rápido! São Tantas Emoções Ela capta as imagens e eu projeto o filme na telona Quando a história é boa, até tudo bem assistir umas 200 vezes Mas quando é ruim, tem uns filmes que não dá, né? Eu não entendo como a câmera consegue fazer uns filmes tão chatos Chato! Chato é o projetor que fica lá parado e só reclama Põe o depoimento da claquete aí, gente Tem gente que acha que eu sou só uma plaquinha que marca o take e a cena Mas não é só isso não A gente trabalha juntas Ela filma e eu sincronizo imagem e som Sempre juntas, na maior sincronia Pode me incluir nesse clubinho aí, hein? Porque eu também tô sempre com essa dupla Somos colegas de trabalho inseparáveis Sempre juntos nas filmagens Faça sol ou faça chuva Ai, microfone, é verdade Abre o plano um pouco mais por... Mais, mais Abre o plano Isso, mais Obrigada, pessoal Valeu, Charlie Obrigado pela entrevista, câmera E agora com vocês, o número do convidado Com a câmera e... Eu, poxa Será que agora que eu vou receber o grande prêmio do cinema? Charlie, mais emoção, por favor Maquiagem Número do convidado Número do convidado E agora no número do convidado O Charlie vai estrelar num filme dirigido pela genial diretora câmera de cinema Vai, Charlie Ó, som Preciso de uma pista Corta Oh, o que é isso? Uma chave de roda? Corta Charlie, menos espanto E depois isso não é uma chave de roda É uma chave inglesa Ah, tá, desculpa, desculpa Vai, de novo, de novo, mais uma Vai Ação Preciso de uma pista Oh, o que é isso? Uma chave... Ah, francesa? Corta Charlie, a chave não é francesa É inglesa E não é uma pergunta É uma resposta E por favor, fale de forma mais natural Sem dar esse tom exagerado O tempo voou A cena o Charlie não decorou E o programa terminou Corta, corta, corta Ai, essa fala é minha Falando em cinema, quer ver um filme depois do serviço? Ah, pode ser Que tipo de filme você gosta? Eu gosto desses filmes que tem um garotão que conhece uma garota Ah, é? Comédia romântica? Não, não, não é comédia romântica É esses filmes que tem um casalzinho com umas piadas e tal Ah, sei Tipo um filme com romance e comédia Isso aí Comédia romântica Valeu entrevistador de coisas Para mais Que tipo de filme, não é comédia E aí Comédia romântica Tchau, tchau, tchau Lá, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí E aí